Em meio a uma disputa acirrada e inflamada, o jornal The Washington Post disse que o serviço de proteção do presidente dos Estados Unidos e de funcionários de alto escalão do governo vai aumentar o número de agentes em torno de Joe Biden. A medida ocorre no momento em que o candidato democrata Casa Branca parece estar mais perto da vitória. O reforço vai se dar em Wilmington, no estado de Delaware, depois que a equipe de campanha de Biden disse que vai permanecer no centro de convenções da cidade. Wilmington é a cidade onde vive o candidato democrata e o provável local de um discurso de Biden. A agência federal protegeu Biden quando ele era vice-presidente e voltou a cuidar da segurança do democrata em março após sua vitória nas primárias democratas para Casa Branca. A proteção é comum para candidatos presidenciais. Não é tão imponente quanto o dispositivo que funciona para o atual presidente, mas se torna semelhante se um candidato vence as eleições e se torna presidente eleito.